Na última rodada do distanciamento controlado, que foi a 21ª desde que o modelo foi implementado no estado, todas as 21 regiões foram classificadas como bandeira laranja, que representa risco médio. Foi a primeira vez que isso aconteceu em mais de três meses. O mapa todo em laranja demonstra que as medidas de distanciamento e os protocolos para a convivência com o vírus no estado são essenciais para a manutenção de um nível menos arriscado de contágio, além do aumento do número de leitos de UTI no Rio Grande do Sul. A ampliação já foi de mais de 100%. Para entender como o estado conseguiu chegar agora em um mapa sem nenhuma região em vermelho, vamos analisar alguns dos indicadores utilizados para calcular as bandeiras, que são observados sempre a partir de dados fornecidos pelos hospitais. Nesta rodada, todos os 11 indicadores na média estadual melhoraram em relação à semana anterior. Vamos analisar alguns deles agora. O número de novos registros semanais de hospitalizações confirmadas com Covid reduziu 25%, de 1.061 para 793. Já o número de internados em leitos clínicos com Covid reduziu 12% e em leitos de UTI reduziu 5%. Os leitos de UTI adulto livres para atender Covid aumentaram 11%, de 614 para 684. Os casos ativos de Covid reduziram em 9% e o número de óbitos pela doença caiu 19%, de 338 para 273. Agora vamos olhar ainda mais para trás. Na 15ª rodada do distanciamento, lá em agosto, o estado viveu no seu momento mais crítico. Naquela semana, 14 regiões foram classificadas em vermelho, que representa risco alto, e tiveram que adotar protocolos mais severos. Lá na 15ª rodada, o número de novos registros semanais de hospitalizações confirmadas com Covid era de 1.126. Na última semana, eram 793, uma redução de 29%. Os números de internados em leitos de UTI Covid do dia anterior à divulgação do mapa, na 15ª semana, eram de 723. Na 21ª semana, eram 658, o que corresponde a uma redução de 9%. Os óbitos por Covid registrados na 15ª semana, foram 353. Já na 21ª rodada, foram 273, 23% a menos. Os leitos livres de UTI para atender casos de Covid na 15ª semana eram 567. Na 21ª, 684. É um aumento de 21% na disponibilidade. Os números mostram que o estado vive um momento melhor, permitindo medidas de distanciamento menos rígidas. Mas é importante lembrar que a pandemia não acabou e que é preciso continuar seguindo os protocolos indicados para manter e até mesmo melhorar a situação de risco e de atendimento nas regiões. Música 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 Música